Oi, eu sou o Guga, bem-vindo a mais um vídeo, olha só cara, mesinha nova, é isso, agora a mesa vai ser assim, eu fiz um teste tentando botar umas folhas sulfites pra ver se ficava algum fundo branco, mas fica péssimo, então no cenário, nova mesa vai ser essa, enfim, eu comprei isso aqui, peraí que eu vou até mostrar aqui na tela do meu computador, Olha só, tá aqui ó, Mi Band 4, comprada da Hong Kong Store, cadê? Aqui embaixo do número, data e hora do pedido, mês de 17, dia 13 de janeiro de 2020, isso significa o que amigão? Exatamente, eu comprei isso durante o surto do coronavírus e ele chegou hoje, então eu vou abrir ele aqui e dois dias depois de ter aberto eu te falo se eu manifestei algum sintoma de coronavírus ou não, brincadeira, brincadeira. Eu vou falar agora a resposta. Bom, pelo que eu pesquisei bastante aqui na internet, o vírus do corona leva em média um dia fora de um corpo hospedeiro pra morrer, quer dizer, não sei se esse é o termo certo, porque biologia é cheia dos termos estranhos, né? Mas basicamente é o seguinte, vamos respirar esse corona aqui. Basicamente, se o coronavírus ficar fora de algum hospedeiro por mais de 24 horas, ele morre. É, cara, o pessoal já tem um pouco de conhecimento do que se trata o coronavírus e de como ele sobrevive. Então, cara, isso significa que o chinês pode lamber à vontade a tua encomenda, tuas Mi Band 4, teus Redmi AirDots, teus celulares, e se tu quiser tu pode lamber também a encomenda que o chinês lambeu que tu não vai pegar coronavírus. Tu pode pegar até outra doença ou outro vírus, enfim, mas não o coronavírus. E assim, por incrível que pareça, eu recebi uma mensagem do mesmo vendedor dessa Mi Band, só que eu recebi essa mensagem bem depois de já ter praticamente surtado o vírus. Inclusive, foi em outra encomenda que eu comprei bem depois dessa aqui, é que algumas encomendas estavam sendo atrasadas por causa do coronavírus, exatamente, cara. Então, como tu pode ver aí na tela, eu comprei uns Mi AirDots e ele tava demorando pra enviar, sendo que, cara, essa loja é super rápida, sempre envia tudo rápido mesmo, cara. E daí eu fui perguntar o que que aconteceu e ele falou que isso era por causa do coronavírus. Então, esse negócio do coronavírus pode até atrasar tua encomenda no quesito, por exemplo, a loja enviar ou de chegar da China no Brasil, mas em compensação, não, tu não vai pegar coronavírus. Então, eu acho que já foi bem estudado, os cientistas já sabem, ainda não sabem o antídoto, mas já sabem como ele funciona. E se ele ficar mais de 24 horas, praticamente, fora de um hospedeiro, ou seja, fora, por exemplo, de um morcego, de cobra, que são as suspeitas do coronavírus, ou mesmo fora de um ser humano por mais de 24 horas, ele morre pronto, não infecta mais ninguém. E, bom, esse vídeo aqui não se trata de um unboxing, é só que tinha uma coincidência de que um pacote já tava chegando aqui pra mim, então eu resolvi fazer esse vídeo, né? Mas, enfim, se tu quer ver o unboxing da Mi Band 4, clica no card aqui em cima. Inclusive, no vídeo do unboxing, eu ainda vou tá com uma mesa diferente, porque foi de outro pacote de Mi Band 4, que já faz um tempinho que tá gravado. Enfim, relaxa, tu não vai pegar coronavírus com tuas compras da China, pode comprar à vontade, pode lamber tua encomenda, tu não vai pegar coronavírus. Então, é isso, esse foi o vídeo, se tu gostou deixa um like, se inscreve, obrigado por assistir, e até um outro dia.